Os cheques não têm aprovimento. O doutor Costa Pinto, como sabe, já cá não está. Mas o meu dinheiro ainda cá está. Mas o que é que eu recomendo exatamente? Exportação ilícita de capitais. Hoje elegemos os deputados que vão escrever a nova Constituição. Como a Lei das Leis. Tudo em que já dá para ele, já! Mas com que direito? Nós fomos presas por motivos políticos. Tal e qual como no tempo da Pino. Olha, eu acho isto tudo uma afronta. Três Mulheres Pós-Revolução Esta quarta-feira, logo a seguir ao Telejornal, na RTP1.